para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 62-2020 da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 62-2020 e a votação de proposições da comissão. Eu vou suspender por apenas alguns minutos a nossa reunião e já já a gente volta. Obrigado. Sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, a PEC 62-2020, no 1º turno, de autoria do deputado Zé Reis e outros, que altera os artigos 160 e 160A da Constituição do Estado para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos consórcios públicos. Indago ao relator, deputado Virgílio Guimarães, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator. Está sem o microfone. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o senhor relator. Pois não. Aparecer para o primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 62-2020. Comissão de proposta de emenda à Constituição. Relatório. Subscrito por um terço para os membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado José Reis, a proposta de emenda à Constituição nº 62-2020, abre aspas, altera os artigos 160 e 160A da Constituição do Estado para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos consórcios públicos. Fechado. Publicado no Diário Legislativo, dia 9 de 10 de 2020, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a essa comissão especial. A primeira concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposta, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposta a essa comissão, para receber dela parecer quanto ao mérito nos termos dispostos do artigo 201, insido 1, no regimento interno. Fundamentação. O objetivo da proposta de emenda à Constituição em exame é possibilitar o repasse de recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas, de forma simplificada, aos consórcios públicos, tal qual já ocorre com os municípios. Para tanto, propôs-se uma nova redação ao parágrafo 14 do artigo 160, artigo 1º e ao artigo 160A, artigo 2º da PEC. A comissão de Constituição e Justiça, na análise que fez sobre a matéria, concluiu pela sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Haja vista o cumprimento da regra de iniciativa e a competência estadual para tratar do tema, conforme sugerido na proposta. Entretanto, ao analisar o texto original da PEC, a citada comissão concluiu pela necessidade de aprimorá-lo e ajustá-lo à técnica legislativa, razão pela qual apresentou o substitutivo número 1. No que consegue a competência dessa comissão, temos a informar que o artigo 160A da Constituição mineira, em paralelismo à Constituição Federal, recentemente incorporou os institutos da transferência especial e da transferência com finalidade definida. Tais institutos, em linhas gerais, cuidam da transferência do município de recursos estaduais decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual, por emendas impositivas individuais, de bloco e de bancadas. Na transferência especial, os recursos são repassados diretamente aos municípios, independentemente da celebração de convênios ou instrumento congênero. Nessa modalidade de transferência, os recursos devem ser aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo, do ente beneficiado, onde, no mínimo, 70% devem ser utilizados em despesas de capital. É vedada a sua aplicação no pagamento de despesas com o pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos, com pensionistas e encargos referentes ao serviço estadio. É importante destacar que os recursos passam a pertencer ao município no ato da efetiva transferência financeira. Por outro lado, na transferência com finalidade definida, os recursos estão vinculados às programações estabelecidas nas emendas parlamentares impositivas e devem ser aplicadas nas áreas de competência constitucional do Estado. Nesse sentido, ao contrário da modalidade anterior, não está dispensada a necessidade de se celebrar convênios ou instrumentos congêneros. Nota-se pelo exposto que a pretensão dos autores da PEC em permitir que os consórcios públicos também possam ser destinatários das transferências especiais e das transferências por finalidade definida é oportuno e conveniente. Isso porque as medidas apresentadas contribuirão para a serenidade na execução de serviços e políticas públicas destinadas à sociedade mineira, visto que os consórcios públicos também possuem capacidade jurídica para executá-los. Sendo assim, não há óbvio ao procedimento nessa Casa de propostas sob análise. Conclusão. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação da proposta emenda à Constituição nº 62, 2020, no 1º de outubro, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 2020. Esse é o relatório, Sr. Presidente. O teor do substitutivo já foi distribuído por antecedência, portanto dispensa a sua leitura nesse momento. Quero acrescer apenas para descargo aqui de inconsciência. Como a Comissão de Constituição e Justiça definiu pela constitucionalidade, eu prefiro não opinar no que se refere ao parágrafo cético, que me parece merecer nenhuma discussão mais apurada sobre isso. Quando a parágrafo cético, que é o essencial, me parece evidente. Isso não se refere à questão da adimplência do consórcio, em termos de consórcio é pouco relevante. E essa minha dúvida sobre a sua aplicabilidade não vai em nada alterar o posicionamento do equilíbrio, a vez que a comissão encarregada desse aspecto já o fez, abraçando a sua constitucionalidade, portanto, me abstende qualquer referência quanto a isso. Mas, no mérito, pela aprovação. Muito obrigado, deputado Vigílio, pelo brilhante relatório apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, pelo processo nominal. Como vota o deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis, e na oportunidade, já parabenizando um lindo relatório do grande deputado Vigílio Guimarães, e parabéns por todos os trabalhos, por vossa excelência. Obrigado. Deputado Zé Reis, por favor, só confirme o seu voto, que deu um pique na hora, por favor. Sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Reis. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Como vota o deputado Vigílio Guimarães? Presidente, deputado Vigílio Guimarães, vota sim. Obrigado, deputado Vigílio. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição da comissão. Indaga os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não tendo nada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.